Música Então pessoal, estou aqui com o Volniz Bernal, ex-velejador Velejador é? Ainda sou um velejador É, velejador, sempre velejador Que agora está no caravanismo e fez esse motorhome Numa Iveco Daily e vai mostrar para a gente Os detalhes todos da Iveco Fala para a gente, que ano que é, que tamanho que é, modelo Essa é uma Iveco Daily 2013, 55C17 PBT 5 toneladas, motor 170 cavalos Rodado duplo E ela originalmente é bom passageiro Você que fez? Você montou? Eu montei Montagem artesanal Artesanal Quanto tempo você levou para fazer? É... Para pegar a estrada foram dois meses Foi uma montagem rápida para poder viajar Ela não está completa Para montar completa precisaria de três meses full time Eu não tinha e não tenho ainda Então eu fiz uma montagem inicial para pegar a estrada E... Vai adaptando Vou montando, vou montando E no detrador, quando eu puder eu paro para fazer a montagem Somente a parte interna final Legal, vamos ver por fora aqui Então vamos lá É... A gente tem... Primeiro você colocou um toldo Fala sobre o toldo aí Esse é um toldo tiran Acabei de colocar, ele está preso no rec Comprou onde? Lá em Santo André O tiran é uma fábrica Direto da fábrica Ele é um toldo que ele... Que ele... Fecha por completo Aham Não preciso... É só... É... Fechar ele, ele se encaixa E não precisa de trava adicional nenhuma Ou seja, essa parte aqui Ela encaixa lá Fecha ali, né? Encaixa ali Esse bocal Né? Esses... Esses braços aqui Eles fecham Eu de lá e de cá Ajudam a sustentar a lona E aí ele fecha aqui Aí eu vi que você fez aqui uma estrutura É, fiz um suporte Porque é um momento de força muito grande E o rec, ele não está preparado originalmente Para esse momento de força, né? Isso você fez aqui, né? Você saiu ontem? É, isso eu comprei aqui Foi lá, comprou Comprou o PVC Abriu, cortou Meteu um soprador aqui Fez o molde aqui do formato Botou aqui um terminalzinho embaixo Aqui é um plug E está feito E olha a firmeza que dá Está encaixado aí Está super... Super encaixado Você vai adaptando, né? Vamos ver lá atrás Vamos ver lá atrás Você tem, como ele falou Rodado duplo Qual é a vantagem do rodado duplo? Rodado duplo você tem mais estabilidade Você, em pavimento irregular Ele ajuda bastante E tem uma força de tração maior também Quando você precisa, né? De passar em atoleiros, etc Por bem que só sem atola É mais difícil tirar duas rodas, né? Mas enquanto você... A estabilidade muito melhor E a tração muito melhor E a desvantagem no Brasil E a desvantagem no Brasil, né? E a desvantagem no Brasil, né? E a desvantagem no Brasil, né? Em outros países varia um pouco Aqui temos aqui o Kenzo Que é o filho do Vonis Peguei no flagra Tomando uma cervejinha Só curtindo aqui o visual Sonhando com as ondas Que não chegaram O que você tem aqui, Vonis? Aqui é a área técnica, né? Vamos ver A gente pode ver Aqui é onde vai Toda essa A parte de ferramentas Então, como eu falei Essa aqui é uma van Passageiro Ela ainda tem um degrau Ou seja, esse aqui é Aquele maleiro das vans, né? Então assim Você não desceu Você poderia Como você estava falando Você pode descer Até o chassi, né? Até aqui Ainda tem esse aqui Esse piso aqui Tem um piso de oito centímetros, né? E além disso Eu não mexi Eu não tinha tempo pra mexer Eu não tirei nada disso aqui Então, o que eu falei Eu montei uma cama aqui A cama está bem em cima desse suporte Depois a gente vai ver E esses degraus aqui São os degraus da banda Como ela veio Você montou dali pra cima Isso Tirei os bancos E montei lá em cima O que a gente tem aqui? Caixa de água Eu tenho Aquela última caixa está desativada Era água cinza Porque agora eu tenho aqui embaixo Não tirei ainda Você que pôs Aí você desigou Isso Essa aqui é uma caixa de água limpa De 60 litros Essa caixa Como é que é? Você comprou ela pronta? Comprei pronta Comprou quanto Qual a capacidade dela? 60 Essa aqui é de 60 Essas duas são 60 E essa aqui é de 50 Tá, essa aqui você adaptou E aí elas são interligadas São interligadas Então a mangueira entra aqui Entra aqui E vai pra outro lado Vai pra outro Então você tem 120 Eu tenho os registros É, aqui eu tenho os 120 E tem mais Tem mais 100 embaixo Tá, aí você manobra Eu manobra aqui Os registros Os três registros É, por gravidade Eu encho esse tanque aqui E o restante vai por gravidade Tá Aí tem uma bomba d'água aqui O filtro Bomba Tá Ah, já tem o filtro aqui interno É Então você Por exemplo, agora Pra pia Pra pia Agora você Você entrou com o filtro Na 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 entrada Na mangueira Ela tá filtrando pra entrar E aí ela vai Depois ela filtra outra vez Filtra ali É Então uma dupla filtração É, de carbono ativado ali Tá Legal E as bombas E esse outro aqui São duas bombas? Esse aqui é o O bujão de pressão Tá Pra evitar Acionar muito a bomba Claro É O bujão de pressão Como é que funciona ele? O que é isso? É É uma câmera que tem ali dentro Então você aciona a bomba E O que é? Pressuriza É Aí na hora que vai Aí a bomba para Ela esvazia um pouquinho Aí quando volta Evita Ela vai Tá 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 Então Tipo Dá uma constância Minimiza os tranquinhos Da bomba Não é assim isso não É Legal Legal Aqui é o chuveirinho É o que eu estou abastecendo Aqui Isso aqui Isso é o chuveirinho O chuveirinho Ah tá Pra você E isso tá ligado Na bomba de pressão É Deve estar ligado Se quiser lavar uma Lavar o pé aí Tá ligado Beleza Como um banho externo É Lavar o pé Lavar o material Se quiser tomar banho Aí eu tenho O bujão A gente vai ver que tem água quente 13 quilos É Tem uma saída Tem uma saída Um para um aquecedor de passagem Esse aqui para a cozinha Mas a gente não está usando A gente prefere usar remoto Aqueles botões da Nautica Tem o adaptador para usar com gás Eu tinha feito isso Mas é tão prático usar Com um bujãozinho E a gente leva para qualquer lugar Cozinha fora Cozinha dentro Então é mais prático Eu acabei desligando Vamos ver lá se a Regina Já arrumou a caixa Vamos ver as caixas de baixo Vamos ver a caixa Mas assim Para mostrar lá dentro Tem que pedir permissão para a patroa Ela falou Não vou dar uma arrumada Que é muito bagunçado Então vamos esperar ela arrumar Vamos lá O que tem embaixo aí Aquele é o de 100 É o de água E esse aqui é outro de 100 Mostra lá Isso aqui tudo Isso aqui tudo É um tanque de 100 litros Mais de 100 litros Isso de água É então Tem 100 ali 110 e mais 100 aqui Ah você tem 200 litros de água É 200 litros de água Esse aqui é 100 de suja Esse aqui é água servida É Água cinza Água cinza É servida E você falou que foi feito sob medida É Sob medida Lá na Pepeville Então fiz os moldes de madeira Aí tem vários encaixes Bem 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 justo ali Todo Todo O local Fiz os moldes de madeira Depois fiz o projeto no papel Passei pro Sua formação E qual Vanessa Eu sou Cientista da computação Cientista da computação Federal de São Carlos Mestrado e doutorado Engenharia elétrica É Então eu sempre gostei Você banja da bagaça Sempre gostei De Engenharia de maneira geral Sério Isso aqui é a vida dura do Kenzo Tá vendo o Suel aí Quando é que vai entrar Então vamos lá Essa cabine Como vocês podem ver Já tem Blackout Tudo que é canto Pra não incomodar Fica aí que eu fico aqui Então você tem um banco Que vira pra dentro da casa Apresenta aí Aqui você tem um Vamos lá O banco inverte A geladeira Então a gente A nossa geladeira É essa geladeira portátil Ela fica na frente Quantos litros tem? 31 litros Se não me engano Resfriar Muito boa Econômica De energia Que é uma coisa importante Tudo que é aqui É 12 volts Praticamente A única coisa que Não é 12 volts São os computadores Então aqui a gente tem a parte Da frente Eu tenho os monitores aqui De câmera frontal e traseira Também Aqui uma área de Vamos dizer De invenção De net Vira cama Vira cama Aqui abaixo Onde dentro O Kenzo Isso O Kenzo fica aqui Tem um colchão Aqui você tem todos os controles Aqui Aqui você tem o Controlador É o regulador Controlador de carga Você tem placa solar Placa solar Ah A gente não falou da placa solar Eu tenho 4 placas solares De 155 Tá 4? 4 É energia pra caramba E bateria? Bateria eu tenho uma De 240 Tá E se eu tenho mais uma Mas pra por essa outra Eu tenho que mexer um monte de coisa Que eu ainda não pus ainda Que eu ainda não quero mexer ainda Tá E aí aqui você tem Vamos dizer A meia nau aqui Você tem a pia A pia Detalhe Essas Essas Isso aqui é placa de teca Teca que ele fez Tudo o Oniski fez Tudo o Oniski fez A única coisa que eu não fiz Foi solda de ferro Que eu tentei aprender Mas Teca Topia né Que você falou É Passa a topia aqui Faz a topiaria Olha aqui Olha o detalhezinho Que bacana Isso aqui é resina 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 epóxi É Dois componentes Você deixa escorrer Ela fica Já pega esse brilho natural Não precisa passar mais nada E assim ó Tem uma boa coisa Então tem aqui ó Deixa eu ver Qual que é a engenharia aqui Eu vou nisso É que esse piso É Ele é Essas madeiras aqui Aproveitando Essas aqui são Compensado naval Mas é naval mesmo Com cedrinho E ela não é Não é pouca coisa Que tem quanto É dois É dois Isso aqui é maciço Isso aqui não mexe nada 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 É muito Isso aqui Isso aqui não é Aqueles 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 conversinhas De plaquinha E esse piso Ele tem uma inclinação Ele tem dois centímetros pra lá E eu tenho Eu tenho suco aqui Não sei se dá pra ver Tem um Dá pra ver Pelo outro lado Fui passar do tupia Pra fazer a envergadura Eu sei que eu tenho Eu tenho Três águas Uma água aqui Uma água aqui Uma água aqui Dá pra ver aqui É Então Dá pra ver a sombra aqui E a resina também Aí no chão E aqui ó Isso é madeira Você pode ver pela própria água É Exatamente Esse é o Então passei tupia Fiz a dobrinha Tenho com muito cuidado Depois completei com o PU Pra não forçar Ou seja Se o carro tiver estabilizado A água A água vem pra cá Vem direto pra cá Exatamente Não precisa ficar com rodinha Não E é tudo madeira aqui Madeira As paredes invernizadas Eu piso com resina Esse aqui é um aquecedor 12V também Ah tem um aquecedor aqui né Que eu não mostrei Ah isso Deixa eu mostrar lá por fora Aqui ó E é alto o quarto hein Pode subir aí Esse daqui de baixo Deixa eu dar uma noção Pessoal Tem que subir ali Eu vou subir ali Na plataforma Pra mostrar o quarto Que é bem alto Olha aqui ó Aquecedorzão De passagem Lorenzete Pra vocês terem uma noção Da visão Olha aqui tem o climatizador Fala aí É bem embaixo da cama Aqui o climatizador E é onde ele tem a eficiência ideal Né É jogando o arzinho fresco Bem em cima de você Quando tá dormindo Lá na frente Eu tenho uma clarabóia E esse tem ar-condicionado E tem um ar-condicionado 12V Esse é um ar-condicionado 12V Ali ó É Então Como a gente A ideia é usar também Pra trabalhar Muitas vezes você pode parar Pegar muito sol É mais pra usar pra dia Tá Pra dia Porque eu preciso Da ajuda do Do painel solar Do painel solar Ah Do painel Do painel É porque dirigindo Eu tenho Como esse aqui é Vão de passagem Eu tenho ar-condicionado Da partir do carro Também pra trás Eu tenho pra frente E tenho pra trás Que é muito forte Muito forte Andando E agora parado É Como a gente Pra nós é importante Eventualmente Ter a opção De trabalhar no carro E muitas vezes A gente não tem Muito onde escolher O local E muitas vezes A gente tem que trabalhar No carro Se estiver muito quente A gente tem a opção E quando tem muito quente Tem muito sol Então se tem muito sol Eu tenho Eu tenho A energia solar E junto com a bateria Eu consigo ligar O ar-condicionado É Isso é meio A natureza ajuda Se está frio Não precisa doar Não usa Se está sol Se está quente É porque tem sol A gente usou Poucas vezes Mas faz diferença Principalmente Quando a gente Precisa trabalhar Quem tem notebook Notebook São 19,5V DC Corrente contínua Então Se você tem Se você Usa o carregador Normal Você vai usar O seu carregador Ele vai pegar De AC Vai transformar É Você vai pegar DC Vai passar pelo inversor Vai para AC Depois do seu carregador Novamente Ele vai transformar A DC 12V Desperdício de energia No mínimo 15% Cada essa conversão Você já perde ali 30% Então tem opção E aí Energia é uma coisa Importante Autonomia Eu tenho autonomia Completa aqui Então Para notebook Existe a opção Você usar uma coisa Chamada Step Down Transformar 12V Step Up No caso Transformar 12V Em 19,5V Particularmente Os computadores Da Dell Eles tem um pininho Especial Para isso? Não O adaptador Ele é um adaptador Especial Do notebook Então É um cabo especial Que tem um requisito Especial Mas Você compra No site da Dell Esse carregador Em Fordell Você mete no 12V Ali Pega o 12V E eu uso o notebook Aqui Não preciso de inversor Direto no 19,5V Ele joga 19,5V Aqui Então Mas existe Você pode comprar Um cabo desse Sem ser da Dell Ou só a Dell? Você não sabe? Ah não sei Não sei Eu fiz um step up Eu fiz Para isso É que não está aqui Eu fiz um step up Tem uma plaquinha Você põe os carros O que é um step up? Ele transforma Ele aumenta Tem um step down De 12V Para no caso 19,5V Já vem uma plaquinha Você compra na potência Então uma coisa importante Você tem que ver a potência Direto O computador puxa muito Você pega na potência Correta Tem uma plaquinha Que vende Você É step up Ou seja Tem um regulador Lá Que você Depois tem que conferir Aferir Configurar Na verdade Você jogar na tensão Do seu notebook Geralmente é 19,5V Você joga 19,5V E aí você pode usar Para jogar direto Tem que tomar cuidado Com a polarização Do pino Mas isso é uma possibilidade Mas o da Dell O da Dell está pronto Quando você estiver vendo Esse vídeo Você nem põe A sua pergunta aí Está certo? Porque você entra em contato Com o Volniz Você procura lá O Volniz Você tem o YouTube também Não tem? O canal? Estou montando ainda Qual que é o endereço aí? Brisa do Caminho Brisa do Caminho Então é Youtube.com Barra Brisa do Caminho E você vai achar O Volniz Step up Step down Como é que faz? Você pergunta para ele Não vem e chama o saco Não que eu não entendo Porra nenhuma Estou aprendendo Igual vocês aqui Está certo Você tem uma noção De quanto você gastou Para chegar no que você chegou hoje? Um chute O pessoal tem uma noção E sobre Quanto custou a montagem Considerando a parte elétrica Que são quatro painéis Que são quatro painéis de 155 watts O MPPT O controlador MPPT A bateria 220 amperes Carregador, inversor, etc E a parte hidráulica E a parte hidráulica Os tanques de polipropileno Os tanques externos De água limpa e água cinza As bombas Aquecedor de passagem E tudo o resto Que envolve Os itens de conforto Que incluem A geladeira A clarabóia Climatizador Tem um ar-condicionado 12 volts E o todo Esses dois últimos Sem dúvida Os itens mais caros Essa montagem Ficou por volta de 40 mil reais Além do carro Comprou o carro Além do carro Deve ter já ido Isso Ficou por volta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma